O próprio James Cameron, que também faz do Avatar, ele teve também a consultoria de algumas coisas. Então, aquele tipo, por exemplo, azul, já foi visto seres que são azuis. É, porque se eles querem fazer um filme de ficção, eles têm que pelo menos trazer uma imagem que tenha relatos ufológicos. E aí vamos dar um spoiler do próximo Avatar aí, que ele deve explorar bastante a parte submarina, que seria um dos... De Pandora, do planeta Pandora. Isso, porque assim, tem uma parte do fenômeno ufológico que explora os OSNIs, que seriam os OSNIs. OVNI é objeto voador não identificado. OSNIs seria objeto submarino não identificado. Então, explorando aquela parte de bases submarinas, né? E aí, falando disso, a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, duas áreas onde o fenômeno de objetos voadores não identificados, OSNIs, né? Objetos submarinos não identificados, sai de dentro do mar e entra na região ali de Ilha Bela. Ilha Bela, morei próximo. No litoral norte. E Peruíbe, no litoral sul. Então, nessas áreas, você tem uma concentração de relatos de pessoas que dizem, olha, saiu um bagulho aqui do mar e não é desse planeta.